A ideia dessa aula agora é a gente pegar o assunto que no meu modo de ver, a nível de intenções, seria o mais importante, que é a intenção blues, ou se quiser chamar de rock blues. Deixa eu explicar essa coisa de intenção é o seguinte, por que eu dou esse nome, intenção blues e não blues? Porque o blues é uma linguagem que já está tão difundida em qualquer tipo de música, você vê o blues como raiz do rock, como o blues jazzístico, você vê o blues dentro da música erudita e assim por diante. Então eu prefiro usar o termo intenção, quer dizer, a gente fala sobre toda a estrutura do blues e aí o critério para se jogar isso, aí fica a seu critério, se você vai usar essas informações para um blues, ou para um rock, ou para um jazz e assim por diante. Então o motivo dessa aula é dar uma destrinchada nos blues em tonalidade maior e blues em tonalidades menores. Então, pessoal, todo mundo com a apostila, né? Página número 1. Na página número 1, pessoal, nós temos o número 1, que está escrito campo harmônico de Lá maior, onde eu coloco os acordes Lá sétimo maior, Si menor 7, Dó sétimo menor com sétima, Ré sétimo maior, Mi com sétima, Fá sétimo menor com sétima e Sol sétimo meio diminuto. É apenas uma leve passada pelo lado teórico, para não ficar coisa muito solta, um chão, certo? Aí eu coloco as principais cadências. Por exemplo, se você quer ir para o Lá sétimo maior, debaixo dele você vai encontrar o acorde de Si menor, Mi com sétima e o Lá sétimo maior. Se você quer ir para um acorde de Si menor sétimo, você encontra Doce tenido meio diminuto, Fá tenido com sétima e Si menor. E no item 3, eu faço as mesmas cadências para os acordes do campo Lá maior com substituição do quinto grau. Então, vamos ver. Se você for para o Lá maior, você poderia fazer Si menor 7, Mi ou Lá maior. Ou você pode fazer Si menor 7, substitui o quinto grau, Si menor com sétima e Lá sétimo maior, tá? Por que eu estou dando essa noção? Porque os três acordes principais do blues, eles se situam exatamente no primeiro, no quarto e no quinto grau. Ou seja, o primeiro grau do blues seria o Lá sétimo, estou falando um exemplo em Lá maior, claro. Esse acorde, ele não tem a sétima maior. Então, é legal você considerar esse Lá com sétima e não um Lá com sétima maior, como está escrito aí, tônico de blues. O quarto grau, em vez de um Ré sétimo maior, vai aparecer um Ré com sétima. Então, não é o chamado subdominante convencional. É um subdominante de blues. Esse quarto grau com sétima tem muita coisa para falar sobre ele, né? E o Mi com sétima, que é o dominante tradicional. Então, o que eu poderia dizer, a grosso modo, que a estrutura do blues é feita em cima desses três acordes. O Lá sétimo, tônico de blues. Ré sétimo, subdominante de blues. E o Mi, Mi sétimo dominante. Veja bem, estamos falando de um exemplo em Lá maior. Se você mudar a tonalidade, é claro, você deve pegar o primeiro, o quarto e o quinto da tonalidade em questão. É o mesmo procedimento. Então, eu estou falando isso pelo seguinte. Se vocês olharem no primeiro exemplo de blues em doze compassos, então, nós estamos falando da estrutura de doze compassos, porque a grande maioria dos blues apresenta essa estrutura de doze compassos. Sendo que os dois últimos acordes, o pessoal costuma chamar de turnaround. Seria mais ou menos assim, uma preparação para voltar para o início, certo? Nesse primeiro exemplo, nós vamos encontrar o termo slow change, ou seja, troca lenta. A troca lenta é o seguinte. Do acorde Lá sétimo até aparecer o acorde de reset, tem quatro compassos. Veja bem. Um, dois, três, quatro. Segundo passo. Terceiro. Quarto. Aí aparece. Esse é chamado, então, troca lenta. E o número dois seria exatamente o contrário, né? O acorde de reset, ele aparece logo em seguida no segundo compasso. Seria dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Assim por diante. A gente vai tocar um pouquinho. Mas, veja bem. Eu ainda quero mostrar para vocês o seguinte. Aqueles assuntos que eu falei lá em cima, de cadências e substituições do quinto grau. Se você olhar bem o exemplo número três, eu começo Lá sete. No segundo compasso, Ré sete. No terceiro compasso, eu faço Lá sete. Logo em seguida, eu faço uma preparação, uma cadência, para o Ré sete. Se você olhar lá em cima, você vai ver que a preparação para o Ré sete é constituída por o Mi menor sete, Lá sete e o Ré. Ou então, com substituição do quinto grau, Mi menor, Mi menor e Ré sete. Esse procedimento, pessoal, vai ser um procedimento muito comum no blues. A partir que a harmonia vai sofisticando, vai se tornando, às vezes, um pouco jazística, vocês vão encontrar muito essas cadências e essas substituições. Isso é um assunto para ser detalhado em uma aula só de harmonia. Mas eu quis fazer aquele quadro em cima, porque justifica muito dessas fórmulas de blues que eu coloquei para vocês. São oito fórmulas. Então, eu vou começar tocando a estrutura número um, chamado Slow Change ou Troca Lenta. Os acordes que eu vou usar vão ser especificados em uma página daqui a pouco. Então, eu vou tocar e mostrar como é que está a estrutura. Então, Slow Change, Troca Lenta, primeiro exemplo. Um, dois, três, quatro. Segundo. Terceiro compasso. Quarto compasso. Ré sete. Lá sete. E sete. Ré sete. Lá sete. E sete. E assim por diante. Então, agora nós vamos ver um segundo exemplo. Então, nós vamos fazer o fast change. O Ré sete aparece no segundo compasso, pessoal. Uma coisa mais ou menos assim, ó. Segundo exemplo, hein. Um, dois, três, quatro. Ré sete. Já apareceu. Um, dois, três, quatro. Lá sete. Um, dois, três, quatro. Aí, normal. Igual a primeira estrutura. E sete. Ré sete. Lá sete. Tocar. Então, se vocês observarem, a única diferença do primeiro para o segundo exemplo dado na página 1, é que, então, o subiluminante, o quarto grau, aparece a partir do quinto compasso, no número 1, e aparece no segundo compasso. Então, isso é muito comum na linguagem de músicos, quando você vai tocar um blues, essa pergunta, é slow ou fast? Quer dizer, a troca vai ser mais rápida ou lenta, tá? Depois eu coloquei, além desses dois exemplos, mais seis exemplos, né? Eu poderia tocar todos para vocês verem, mas eu gostaria de tocar o número 6, que eu deixei programado na máquina aqui, o Baixa Bateria, que é o primeiro exemplo onde você, o blues fica bastante jazístico, certo? Eu vou tocar ele primeiro sem a máquina, depois com a máquina, tá? Então, o número 6, ó. Lá sete. Ré sete. Ré sete em nível diminuto. Lá sete. Mi menor. Mi bemol. Ré sete. Ré sete em nível diminuto. Lá sete. Fastinido. Si sete ou si menor sete. Mi sete. Lá. Fastinido. Si. Mi. E lá sete. Então, pessoal, vamos ver com a máquina aqui. Então, tá assim, ó. Quarto compasso. Música. 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 Tiro, la sete, re sete, la sete, de menor, de menor, re sete, destino aqui, la sete, fastidio, la sete, la sete, de menor, re sete, fastidio, 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 fastidio. Tá? Então ele é bem jazisco, apesar que eu fiz uma levada diferente de bateria que vocês vão ver mais pra frente. É o que a gente chama de shuffle, tá? E o exemplo sete, né? Se vocês perceberem, eu vou colocando em cima do exemplo mais ou menos o que foi usado. Para as pessoas que já estudaram alguma coisa de harmonia, fica mais fácil. Por exemplo, o exemplo sete, tá escrito, usei o sub-5, usei a cadência 2.5, usei o quarto grau menor em vez de maior, usei o diminuto e assim por diante. E, como eu disse, seria impossível explicar esses detalhes numa videoaula de blues, né? Seria interessante especificar numa aula de harmonia. E eu deixei o número oito, que é um exemplo muito interessante de shuffle, também de blues, e doze compassos, eu vou tocar ele separado pra vocês verem que interessante. Como demora pra chegar no reset, que movimento harmônico que você, que aparece, né? Do primeiro ao quinto compasso e assim por diante. Veja bem, a grusso moda é isso aqui, então. Tá aqui, Lá sete. Sol estenido, Sol sete. Fá estenido, Fá sete. Menor e demó. Resete. Fá estenido, diminuto. Lá sete. Sol estenido, Sol. Fá estenido, Si. Si. Mi. Lá sete. Do sete. Fá sete. Si bemol. Você percebe o décimo primeiro, décimo segundo, o tanalão, de que, como ele é interessante. Lá sete. Dó sete. Fá sete. Si bemol sete. E Lá sete de novo. Vou fazer esse exemplo, pessoal, com a máquina. Dá uma olhada. É um tamanho, uma coisa mais ou menos assim. Lá sete. No. 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 Tchau, tchau. Super interessante o exemplo. Então pessoal, na folha número 1 a gente viu então o aspecto estrutural do blues em tonalidade maior. Sempre peguei o exemplo lá por motivo didático. Acho que é mais fácil para nós guitarristas enxergarmos a tonalidade de lá. E agora na folha número 2 a ideia é começar a mostrar um pouco das ideias harmônicas. Ou seja, que acordes que eu estou usando, quais acordes que tem sonoridade parecida com blues e assim por diante. Então a primeira coisa que vocês vão ver no item número 1 está escrito fórmula de blues. Então na fórmula de blues vocês vão encontrar uma coisa assim. Fórmula de blues para mi. Três acordes. Para lá maior pessoal. Para ré maior. Para som maior. Para som maior. Para som maior. E ainda coloquei um caso geral tônica na corda mi. Caso você queira fazer. Então o dedo 4 é o que dá a nota tônica. Ré maior. Tô maior. Lá maior. Sol maior. E o mesmo exemplo com tônica na corda lá ficaria. Então isso aqui fica bem pesado. Então agora veja bem. Todas essas fórmulas você pode transpor. Depois eu vou pegar aquela fórmula de mi que eu fiz aqui. Se eu tocar só as notas. Do dedo 1, 2. Depois 1, 2, 1, 3. Eu posso fazer em lá maior. Então todos eles podem ser transpostos. E é isso que vai acontecer. Com um pouco de ritmo ficaria uma coisa assim. Mi, né? Agora lá. Mi. Caso geral, si. Caso geral, lá. Mi. Agora lá. Assim por diante. Isso poderia ser feito com qualquer... No caso eu peguei as tonalidades com mi, lá e ré para ficar mais fácil. Agora vamos ver quando acontece um caso. Que você está nesse shape, nesse desenho de acordes. Que é o lá 7. Esse é o item número 2, pessoal. Algumas importantes substituições e clichês. Para o lá 7. Então eu coloco assim. Olha os acordes que eu substituo o lá 7. Isso. Seria o lá 7 e 9 invertido. Lá 7 e 9, 3. Eu vou botando o 9 em cima. Lá 7 e 13. Lá 7 e 9. 13 e 9. Lá 7 e 9. O 2 teria o meio diminuto como o lá 7. 9. Lá 7. Lá 7 e 9. Lá 7 e 9. Veja bem, vou soltar aqui uma base. Tônica lá. Primeiro acorde. Segundo. Terceiro. Quarto acorde. Quinto. Sexto. Vem embora. O 2 teria o meio diminuto como o lá 7. 9. Bem no grave. Lá 7 e 9. Lá 7 e 9. Uma décima terceira. Então, esses são acordes que você pode usar, que tem uma sonoridade simpática ao blues. Ou seja, vocês podem notar que vocês não vão ver muito nona alterada, décima terceira alterada. No primeiro grau não é muito legal. Depois, embaixo, no item B, veja bem, eu estou no número 2 da folha, 2B. Aí eu vou começar uns leaks que eu tive que tablaturar, né? O item B está escrito assim, ó. Então, lá, ó. O item C, pessoal, uma pequena diferença. O item D é super interessante. O item D tem uma nota pedal que é lá. Isso, agora o item E. Esse trim quer dizer trinado, hein, pessoal? O item F. Sem a máquina. E aí tem o item G. O item H, ele seria para funk. A divisão que eu coloquei é isso aqui. Adaptando. Então. Então. A divisão que você quiser. Tá? E o item I, eu coloquei ligações entre os acordes. Ligações entre os acordes é o seguinte. Se você pegar um Lá 7. Você vai ter. Chegou no outro Lá 7. Chegou no outro Lá 7. Então fica uma coisa meio assim, ó. Imagina o Fuzão. Quer dizer, são muitas ideias que você pode fundir, né? O item 3 é exatamente a mesma coisa, só para esse shape aqui. Que para nós, não é uma questão de transpor só. Esse desenho Ré 7 já proporciona outras inversões com outro tipo de sonoridade. Então eu coloquei o Ré 7. Item 3A, pessoal. Ré 7. Ré 7 e 9. Ré 7 e 9 e 13. Ré 7 e 13. Ré 7. Ré 7 e 9. Ré 7. O Fuzão tem no meio de minuto com o Ré 7 e 9. Ré 7. Ré 7 e 9 e 13. Ré 7 e 13. Ré 7. E esse meio de minuto aqui. Então, veja bem. Teria uma coisa mais ou menos assim. Então, primeiro acorde. Segundo. Terceiro. Quarto. Quinto. Sexto. Sétimo. Oitavo. Nono. Décimo. Décimo primeiro. Décimo segundo. Décimo terceiro. Tá? Então, imagina. Quando você está tocando um blues em Lá 7 e Ré 7. Quando está o Lá 7, você joga aquela série de acordes. Quando está o Ré 7, essa série. E Mi 7, se você estiver usando o mesmo shape que o Ré, é só fazer esses acordes um tom acima. Tudo que foi feito para o Ré, um tom acima. E aí, a mesma coisa. Os pequenos leeks que eu chamei no item 3 de B, né? Olha o... Como é que fica aqui? Esse é o B, olha. Olha uma variação do B. Chama-se C. Se vocês perceberem, eu estou praticamente transpondo, né? Aquele com a nota pedal, ó. E a divisão que eu estou colocando é uma divisão aproximada, né? Depende muito do swing e da música, se a levada é ternária ou quaternária, né? O exemplo E é isso aqui. Lembrando que o TRN é o treinado. Então, ó. Olha a variação que eu fiz aqui, ó. O bend só com a nota Fá aqui. E tem F. Vou botar aqui. E tem G. E tem G. E tem G. E tem H. É aquela mesma história que depende da divisão, né? Vamos ver. Seria isso aqui. Variação. Não sei se vocês perceberam, o pessoal que está vendo as divisões que eu estou colocando. É claro que nós estamos pensando na colcheia, né? O que a gente chama de swing, né? A colcheia sempre, no caso de blues, de jazz, em vez de você pulsar. Você vai TÁ, 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 TÁ. Então, sempre eu estou usando esse critério de tercinar a nota, né? No item I, a mesma coisa. Ligação entre acordes. No caso, o Ré 7. Então, eu estou fazendo isso aqui. Ligações de acordes. Então, veja bem, ó. Então, isso aqui, eu imagino que isso aqui é um pequeno resumo que vai ajudar na hora de você estar tocando um simples blues. Lá 7, Ré 7, Mi 7, você tem opções de acordes, quer dizer, emprego de graus, décima terceira, nona, assim por diante. E alguns leques de acordes. Pessoal, na folha número 1, então, nós falamos sobre o aspecto estrutural do blues em 12 compassos. Foram dadas 8 formas, eu dei alguns exemplos. Na folha número 2, nós vemos alguma coisa a nível de leques, clichês, né? Sobre acordes, sobre emprego de graus e dissonâncias nos acordes principais. Eu peguei o Lá 7 e o Ré 7 como referência, tá? Na folha número 3, agora, a ideia é dar uma abordagem sobre as escalas, arpejos e algumas sugestões. Veja bem, é muito difícil você falar sobre escalas usadas num blues. No caso, blues em Lá Maior, ainda estou focando. Porque, na verdade, se você vai ouvir uma pessoa tocando bem blues, você vai ver muitas frases, muitos leques, muitas frases tradicionais. Mas a minha proposta, antes de entrar nessa coisa de leques, vocês vão ter ainda um arquivo, um mini arquivo de frases por famílias. A ideia seria dar um chão na parte de escalas. Aqui eu diria pra vocês, a grosso modo, que essa folha não é bem blues, é rock blues. Então, essa mistura e essa separação fica a seu critério. Então, por exemplo, logo de cara, eu falo sobre cinco tipos de pentatônica. Entendeu? Mas vocês... Aí cada um tem um tipo de sonoridade. Vocês vão ver assim, no item 1, pentatônicas para lá, rock blues. Então, eu já usei o termo rock. É uma fusão muito difícil de separar. No item 1 está escrito, progressão de Lá menor 7 pentatônica blues. Por que eu chamei de pentatônica menor 7 blues? Se vocês olharem o X, eu coloquei ali, X é a nota blue. No caso, é uma quarta aumentada. Começo com o seguinte desenho. Esse desenho aqui. Na casa 3. Na casa 5, aparece o Lá como tônica. Então, é ela, pentatônica com a blue note. Eu preferi, por motivo didático, colocar só essa blue note. Existem outras. Porque essa é o que eu chamo de sem contraindicação. A nota blue é uma nota para entrar naquele clima do blues. Mas, porém, é uma nota sempre de passagem. Se você estiver tocando e colocar essa nota... Veja bem. Você está tocando isso aqui. Agora vou parar na blue note. Não é legal, né? Então, quer dizer, é uma nota muito chocante. A não ser num caso extremo, a pessoa está fazendo uma coisa com uma fusão jazzística e queira dar um choque proposital. Então, eu vou pegar o segundo desenho da progressão número 1. É isso aqui, ó. Olha lá. Talvez essa pentatônica que seria a responsável pelo maior número de leaks, de clichês, né? Sobre... No sentido de blues. Ela vai ser excelente como nota de apoio, né? E ela tem a progressão natural dela. Acho que não teria sentido eu ficar tocando a progressão toda. Eu já coloquei a progressão do desenho. São cinco desenhos. Aí teria que lembrar o sistema 5, né? Sempre eu vou tentar digitar em cinco posições possíveis, né? Então, vou fazer ela na casa 12. Último desenho da progressão número 1. E assim por diante, né? Então, eu poderia até fazer a progressão dessa primeira, ó. Quer dizer, nós guitarristas, a gente é obrigado a pensar em digitação. Eu imagino uma aula de... Se fosse para um outro instrumento de sopro ou mesmo piano, não teria sentido a gente falar muito em digitações. São sempre as cinco notas. No caso, eu estou fazendo... Isso no braço inteiro. Essa seria a pentatônica que eu chamo de Am7 Blues. Veja bem. No número 2... Então, recordando. Página 3. Exemplo número 2. Progressão de lá pentatônica blues. Agora é lá maior pentatônica blues. Vou pegar o segundo desenho também. O segundo desenho, veja bem. Sem a nota de blues. Sem o X. Com o X, a blue note. Então, veja bem. Como é que fica o som, ó. Ele assim, jogado dessa maneira, fica super estranho. É muito interessante a mistura da pentatônica maior com a menor. Veja bem que situação interessante. Eu vou pegar o segundo desenho da progressão de lá maior. E subir com o segundo desenho da progressão de lá menor. O som é esse aqui, então. Aí, ó. Então, fica interessante essa fusão maior e menor. E vai acontecer, é muito comum, você pegar a pentatônica de lá maior aqui, fazer uma frase, depois, de repente, fazer a mesma frase em lá menor aqui, ó. Ainda falta um pouco de molho. Um pouco de molho seria outras pentatônicas e outras notas de passagem que vão aparecer. Mas, a grosso modo, é o que você poderia dizer que 90% dos guitarristas usam a pentatônica de lá menor 7 blues misturado com a pentatônica de lá maior blues. Consciente ou inconscientemente, é isso, né. Número 3, tem uma pentatônica que me agrada muito, que é a progressão da lá menor 6 pentatônica blues. Veja bem, vou pegar o segundo desenho também. Sem a blue note, tônica, terça menor, quarta, quinta, sexta, sétima. Em vez de tônica, terça menor, quarta, quinta, sétima. Peguei a sexta. Pentatônica menor 7 com nota de blues. Pentatônica menor 6 com nota de blues. Ela tem um som especial. Então, vamos ver assim a diferença de você tocar uma pentatônica menor 7. Vou tocar a mesma na casa menor 7 na casa 5 e na casa 12. Depois a menor 6 na casa 5 e na casa 12. Então, tá aqui, ó. Menor 7, menor 6 agora. Menor 7. Menor 6. Agora, aqui, menor 7. Menor 6. O som é bem mais delicado. Menor 7. Menor 7. Então, você vai encontrar guitarristas que usam a harmonia de blues um pouco mais sofisticado. Eles tendem a usar essa pentatônica. É uma pentatônica muito importante. Nós vimos isso na aula número 1. Ela está no campo menor melódico duas vezes. E no campo menor, no campo harmônico maior uma vez. Agora, vamos para uma pentatônica. É uma pentatônica que dois guitarristas que eu gosto muito usam. Cada um numa onda diferente. Um é o Jeff Beck. Usa a pentatônica lá maior 7. Tônica, terça maior, quarta, quinta, sétima, tônica, terça maior, quarta. E o outro é o John McLaughlin, que usa já com uma onda meio oriental. Com a inclusão, às vezes, de uma segunda menor. Mas a ideia aqui é pegar tônica, terça maior, quarta, quinta, sétima. Ela tem uma jogada meio oriental, né? Então eu coloquei dois desenhos. O primeiro desenho é esse na casa 5. E a mesma coisa na casa 12. Mas o que eu acho interessante é você reparar a sugestão que eu dei ao lado. Usando a geometria, você vai ter um desenho mais ou menos assim, ó. Deve o 1, deve o 3. E teria esse efeito da arte também aqui. Veja bem, ó. Isso é o som dela. Não é uma pentatônica que dá propriamente o som de blues. Mas se você misturar pentatônica, nós temos pentatônica menor 7, pentatônica Lá maior, pentatônica menor 6. E agora mais uma pentatônica que dá um sentido um pouco exótico. A mistura disso, você pode chegar a um conceito da utilização de pentatônicas para blues. Ou seja, esse aqui é o nosso chão para pentatônicas, no caso de rock blues. Eu coloquei no item 5 uma pequena observação, que é o seguinte. Existe uma pentatônica chamada, que dá um efeito out, efeito fora, né? É uma pentatônica diminuta. O som dela é esse aqui, ó. Ela tem tônica, terça menor, quarta, quinta bemol, sexta. É quase a pentatônica menor 6. A diferença está na quinta. Essa quinta bemol mostra um acorde diminuto dentro dela. Você pode usar essa pentatônica a cada um tom e meio, ou seja, saindo do lado. E assim por diante, né? Veja o som. Quer dizer, é lógico, é só um efeito mesmo. Eu chamo de efeito out, né? Essa pentatônica, faça a progressão dela a cada um tom e meio, e pesquise, vê o que você vai achar. Ela tem uma surpresa dentro dela, dentro da escala diminuta. Fica com uma sugestão teórica. Então, para terminar, eu coloquei essa primeira observação. E a segunda observação que eu coloquei é a seguinte. Então você deve usar, em cima das pentatônicas, então agora nós temos quatro pentatônicas, e ainda uma pentatônica com efeito meio alto, meio fora. Usar padrões líquidos sobre pentatônicas. Usar padrões diferentes, né? Claro. Então isso aí nós vamos ver, daqui mais um pouco, nós vamos ver essa parte de líquidos. Pesquisar outras evitações, por exemplo, existem pentatônicas, três notas por corda, pentatônica com inclusão da mão esquerda e assim por diante. Fica uma sugestão a nível de pesquisa, né? Você tem, então, no mínimo, quatro pentatônicas. Agora, veja bem. Eu sempre quis ter um jogo de escala onde eu tivesse... A pentatônica é muito duas notas por corda. Eu queria um jogo de escala com três notas por corda, para fazer... Eu gosto muito de usar padrões sobre três notas por corda. Então, agora, essa parte eu chamei de escalas híbridas. Isso é uma pesquisa pessoal que eu venho usando e venho dando bons resultados, tanto em rock, como blues, blues deise raízes, blues jazístico, ou até como efeito, alguma coisa meio alto, né? O número um eu coloquei... Eu peguei uma escala lá menor dórico, que nada mais é que a escala de sol maior, começando pela segunda nota. Coloquei, em vez de uma pentatônica menor com uma quarta aumentada, que é a blue note, peguei um modo dórico com quarta aumentada. Veja bem. Lá menor com quarta aumentada. Lá menor dórico com quarta aumentada. Tônica, segunda, terça, quarta. Tônica, segunda, terça menor, quarta. Quarta aumentada, quinta, sexta, sétima. E comecei a desenvolver essa escala. E essa quarta aumentada que você coloca no menor dórico, ela vai sendo notas diferentes em cada modo. Na verdade, é como se você pegasse o campo harmônico de sol maior e acrescentasse uma quinta aumentada, um ré sustenido. E vai vendo em cada desenho, em cada modo, a influência da quinta aumentada. Por exemplo, na escala de sol maior, ficaria uma quinta aumentada. Na escala de lá menor dórico, uma quarta aumentada. Na escala de lídio, uma nona aumentada. Como está discriminado aí? Quando você chega no mi menor, você vai ter um mi menor chamado eólio, com sétima maior. Sétima e sétima maior. Pois bem, isso é o que a gente chama de mi menor, ar, mu eólio. A escala é tanto mi menor eólio, escala de som maior invertida, como mi menor harmônico. O som é isso aqui, ó. Então, pessoal, é incrível como uma escala de mi menor harmônico e óleo pode ficar tão bem numa intenção blues, ó. Então, ela é perfeita, pá. Perfeita. Agora, precisa tomar muito cuidado com as notas de repouso. Então, eu vou fazer uma brincadeira que é o seguinte, ó. Vou pegar onde está escrito lá menor dórico blues, algumas digitações. Eu vou fazer sempre o mesmo padrão para vocês observarem, ó. Não vou colocar blue notes, sem o X, tá? Primeiro desenho fica. Segundo desenho. Terceiro desenho. Quarto desenho. Quinto desenho. E o sexto desenho, nada mais é que o mi menor harmônico e óleo. Esses cinco digitações matam todo o problema. Mas eu coloquei ele repetido de novo, de uma maneira mais tradicional, sem me preocupar com três notas por coro. Para vocês traçarem um paralelo com as escalas que vêm embaixo, que é o chamado menor melodórico. Veja bem, o que é melodórico? Eu peguei a escala de Lá mixolídio, que é a escala de Ré maior, coloquei junto com a quarta, uma quarta aumentada. Então, ficou uma coisa assim, né? Tônica, segunda, terça, quarta, quarta aumentada, quinta, sexta, sétima. Tá, então aí a ideia mais ou menos é o seguinte. Você, o que eu fiz para, nas escalas, o que eu fiz com a escala de Sol maior, acrescentar uma quinta aumentada, seria a mesma coisa em você pegar uma escala de Lá mixolídio e colocar quarta com quarta aumentada. Em resumo, pessoal, nós estamos fundindo em duas escalas. No primeiro caso, no item 1, eu peguei o mi menor amorórico, que é tônica, segunda, terça menor, quarta, quinta, sexta menor, sétima, sétima maior, tônica. E agora eu obtive o melodórico, que é a mistura do mi menor dórico com o mi menor melódico. Tônica, segunda, terça menor, quarta, quinta, sexta maior, sétima, sétima maior, tônica. Tem um baita cromatismo, sexta, sétima, sétima maior, tônica. Veja bem, eu vou tocar, então, aquela mesma brincadeira que eu fiz com as escalas de cima e depois com a escala de baixo, para vocês perceberem, ó. Agora a de baixo. Siga o desenho lá de cima. Siga o desenho lá de baixo. E vai assim por diante, né? Até vocês chegarem, ó, você tem uma pequena diferença sutil. A dica que eu daria é o seguinte, quando você vai tocar blues e tende para uma harmonia um pouquinho mais jazística, essas de baixo, que eu chamei de melodórico, são super interessantes. O critério para achar essas ditações, eu coloquei aí, são ditações super pessoais. O que eu uso, vocês vão ver que às vezes eu coloco a blue note numa segunda ou oitava, às vezes não coloco, assim por diante. Mas o som me agrada muito. Então fica com uma sugestão, você acha o que você acha mais interessante, você faz a adaptação para o teu estilo. Veja bem, então vamos pegar a última de cada. A última da primeira, ó pessoal. A última da segunda leva. Então a primeira, ó. A última é da segunda. Então é interessante, né? Por exemplo, frases tipo assim. A segunda, ó. A segunda, ó. A segunda, ó. Você vai mudando as notas, entre uma e outra, você consegue um resultado bastante interessante, tá? Fica como sugestão, então pessoal. Há três notas por corda, o que eu uso, misturando com os leaks, os clichês mais importantes para a blues, seria isso. Esse seria o chão. Se você não encontrar frases interessantes sobre pentatônicas, sobre quatro pentatônicas, mais uma outside, e sobre essas escalas, que na verdade, se você for ver bem, é uma mistura das pentatônicas, né? Também, além daquele critério de mi menor harmoniólico, mi menor melodólico, vai ser muito difícil. Você fica sem a opção como o chão. Insiste em dizer aquilo. Às vezes a solução do blues não está em escala nenhuma, tá? Mais ou menos na intenção, na frase, no bend, no feeling, né? E a última coisa que eu gostaria de falar nessa folha número três, é sobre o movimento vertical. O movimento vertical seria o seguinte, tríades, eu coloquei tríades abertas, tríades fechadas, arpejo, acorde, escala, arpejo. Isso tem muito a ver com a aula número um. Mas eu deixei uma tabelinha aí, está escrito campo harmônico do acorde em questão. Melhores tríades e melhores arpejos, né? Algumas sugestões pessoais, tabela de aplicação. Então eu dei o acorde e o lá sete nove, lá sete, mixolido. E dei sugestões, que arpejos que eu usaria? Lá sete nove. Do exterido meio diminuto com nona. Mi menor sete nove. Sol sete maior. Olha o resultado. E assim por diante. Eu coloquei isso, agora você teria que transpor essas mesmas funções. Essa questão de arpejo é uma questão bastante complicada, porque você tem que ir por acorde. Não dá mais você ter aquele raciocínio. A harmonia do blues está andando e você está jogando as escalas para o blues inteiro, que é o caso que nós vimos até agora. As pentatônicas e as escalas, harmonia óleo melodórico, é possível se jogar para todo o blues, mesmo que ele seja sofisticado, uma harmonia sofisticada. Agora, no caso do arpejo, convém você fazer um estudo detalhado quais os melhores arpejos em cada caso. Essa tabela aqui, ela leva em conta os acordes Lá sete mixo, Lá sete mixo quatro mais. Ou seja, os acordes que tiverem sete minone, quinta bemol, quarta aumentada. Lá sete alterado, os acordes que têm nonas alteradas, quintas alteradas. Lá sete dondim, são os acordes com nonas alteradas, décimas terceiras, assim por diante. Tudo isso também tem que ser estudado. Isso aí é só uma dica mesmo. Um acorde Lá menor, um acorde Lá sete maior, um acorde Lá meia diminuto. Alguns arpejos pessoais que eu costumo usar. Só para não ficar muito no ar, essa história de movimento vertical, escala arpejo e arpejo acorde, eu coloquei a folha número quatro, incluída, só para estimular vocês a estudarem o movimento vertical, que são os arpejos. Um guitarrista que toca linearmente, só escala as três notas por corda, pentatônica, assim por diante, ele vai ter muita dificuldade depois nas frases e melodias com saltos, os arpejos que constituem o movimento vertical. Então, na folha número quatro, eu coloquei um resumão de arpejos que eu acho interessante você saber. Por exemplo, do sétimo maior, eu coloquei isso aqui. Eu toco isso aí sempre de três maneiras. Tudo paletado. Com sweep. E só com a mão esquerda. Então, o exemplo do sweep está no terceiro braço aí. Dó menor sete nove, né? Dó menor sete nove, né? Então, eu separei um exemplo para vocês, que é o seguinte, eu vou fazer o campo harmônico de si bemol maior, enquanto vai rolar uma base no campo harmônico de si bemol maior. Então, eu vou usar o arpejo de Dó menor, em cima dessa estrutura. Tá lá, então. Ó a sweep. Ó a rameirão. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Então isso aqui ficou um exemplo Uma coisa em off Quer dizer, isso aqui a princípio não tem nada que ver com blues É só uma sugestão Pegue um campo harmônico Pegue uma harmonia dentro do campo harmônico e comece a estudar Nós vamos ver ainda Daqui a pouco A utilização desses arpejos num blues Num blues tradicional e lá Depois um blues mais sofisticado Pessoal, agora na folha número 5 Nós vamos começar agora uma série de De exemplos, né E eu vou aproveitar a folha A folha número 5 Um blues lá, um blues em lá Slow change Você troca a lenta A fórmula dele está logo em cima, né Só que eu vou aproveitar esse blues Para mostrar uma série de leaks Ou clichês, né De rock blues Por famílias Mas eu gostaria de começar Mostrando Eu bolei uma melodia Que ficaria como uma Um treino, né Uma melodia e uma introdução A introdução é mais ou menos assim Tocado lentamente seria o seguinte E então D T T de novo não está no céu agora a melodia a velocidade que eu sugeri é 120 no metrônomo a semicolche é igual a 120 nós estamos na velocidade 80 claro, para passar com calma agora vamos ver a melodia como seria, já vou colocar o contrabaixo tentação melodia e tenta dinôme Se inscreva no canal. 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 E... E... na mesma família. E... 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 E...